Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Denúbila e eu sou especialista em negócios imobiliários. E hoje eu estou aqui no bairro Cidade Nobre, nessa cobertura maravilhosa para poder apresentar para vocês. Uma cobertura com aproximadamente 200 metros quadrados, duas vagas de garagem. Nós temos a opção da cobertura com piscina e o ofurô. Muito bacana mesmo, eu vou apresentar cada detalhe para vocês. Então vem comigo. Nós estamos aqui na entrada da cobertura. Gente, não repara que a cobertura ainda está em fase de acabamento. Só que eu precisava muito mostrar essa cobertura para vocês. Então não repara, tem algumas ferramentas, algumas coisas aqui que ela ainda está finalizando. Ela tem um pé direito muito bacana. Logo na entrada, aqui é a porta de acesso da cobertura. E entrando você já tem essa sala com esse pé direito bem bacana, todo em vidro. Uma vista bacana, uma vista definitiva. Isso aqui é uma vista definitiva, que é uma praça, uma área de lazer. E aqui nós temos lá em cima o segundo pavimento, que vai ter um corrimão. Então vai ficar muito bonito. Então nós temos aqui uma sala, uma copa conjugada com a cozinha. Toda no nano glass, essa cozinha, esse acabamento branco, fica maravilhoso. Muito, muito bonito mesmo. Um material bem acabado, com uma pia, uma cuba bonita. Olha só, você tem como colocar um misturador para a água aquecida. Uma janela que vai ficar bem ampla para poder dar uma claridade maior aqui na área da cozinha. Muito grande, né? Ficou uma sala boa, bem espaçosa. Aqui nós temos a escada, que vai subir para o segundo pavimento. Toda branquinha, branquinha também. Aqui ela está coberta para proteger, mas dá para ver o material branco muito bonito. No lado de cá, nós temos a área íntima do apartamento. Uma vantagem muito grande é essa porta. Fechou aqui, você não tem acesso aos quartos. Então recebeu visita, você pode fechar a porta aqui, você tem toda a privacidade da área íntima. Aqui nós temos o banheiro social, né? Tem uma cuba muito bonita, uma pia toda esculpida, muito bonita, bem acabada. Nós temos aqui o nicho. O construtor está fazendo aqueles, os ralinhos, né? Embutido, que não fica aparecendo aquele ralo. Então fica bem escondidinho, bem bonito. Todo no porcelanato. O acabamento bem clean. O acabamento todo igual, está vendo? O mesmo acabamento. Então fica bem bonito, muito fácil de decorar. Então nós vamos seguir aqui, nós vamos para a íntima da cobertura. São três quartos. A parte de baixo, você tem uma parte de baixo toda útil do apartamento, né? Com cozinha, com os quartos, né? Esse é o primeiro quarto. Todos os quartos já tem instalação para ar-condicionado, instalação para TV, uma janela bem ampla. E o piso, gostei muito, que ele é aquele piso que imita o cimento queimado, só que ele é polido, brilhoso. Então, um acabamento muito bonito mesmo. Nós temos aqui o segundo quarto. É igualzinho, né? Como eu falei, a instalação para o ar-condicionado, né? Que você tem uma janela bem ampla. E é um quarto muito bom. E por último, nós vamos passar aqui na suíte, tá? Então nós temos uma suíte bem espaçosa, muito boa, né? Com instalação de ar-condicionado. Aqui nós temos o banheiro da suíte com o mesmo acabamento. A pia é esculpida no granito, tá? Esse aqui é o granito. Então é muito bonito. Um acabamento, assim, bem legal. Depois vai vir uma torneira bonita para compor o ambiente. O nicho, tá? Então, assim, um banheiro com os mesmos detalhes, os mesmos acabamentos. Bem clean, bem fácil de decorar. A cobertura está em fase de acabamento. Está disponível para venda, tá? Tem uma que tem piscina e a outra tem um ofurô. Aqui nós vamos subir para o segundo pavimento. Uma coisa bem interessante é que o elevador, ele sai nos dois andares. Então, se você for receber uma visita, a visita pode chegar diretamente aqui na sua área de lazer. Porque aqui em cima é somente área de lazer. E ficou uma área muito boa. Chegando aqui, a gente já dá de cara com essa área aqui, com a churrasqueira. Muito bem acabada. Uma churrasqueira muito bonita e grande, tá? O mesmo acabamento que nós temos na pedra, no nano glass, nós temos aqui em cima para continuar compondo o ambiente. Então, tem uma bancada. Você pode colocar aquelas banquetinhas, um pendente bem legal para o acabamento, né? Iluminação. Aqui nós temos o acesso, tá vendo? É o pé direito alto. Então, aqui continua. Vai ter um corrimão. E ali a gente tem a vista. E daqui para cá, tudo área de lazer. Muito bonito, né? Bacana, espaçoso. Uma ótima vista. Muito bem ventilado. Aqui vai ter uma área de serviço bem fechadinha, independente. Olha essa caixa aqui. Essa caixa aqui, gente, é da banheira. Olha o tamanho dela. Ela vai ficar ali em cima. Ela ainda não está instalada. Então, aqui você tem ventilação, você tem vista, iluminação. Olha que lindo que ficou esse pergolado. Ficou muito bonito. Aqui é o espaço onde vai vir a banheira. Olha só. Ela é bem grande. Uma banheira bem grande. Ela vai vir aqui, né? Um ofurô. Então, muito bacana. Você vai poder curtir essa vista, essa ventilação, área para fazer churrasco. E o melhor de tudo, privacidade. Aqui você tem privacidade. Não tem prédio do lado, não tem nenhum imóvel mais alto. São só casas, casas boas. Gente, eu estou apaixonado. Se eu pudesse, eu já tinha mudado para essa cobertura. E eu tenho certeza que você também está querendo mudar. Você também está querendo morar nessa cobertura. Olha só. Eu estou aqui em cima, no deck. Está ventando bastante. Meu cabelo está até voando. É um local muito gostoso. Uma vista maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que você gostou. E que você quer morar aqui. E outra, talvez você tenha até um amigo que quer morar numa cobertura. Está procurando um lugar bacana. Manda esse vídeo para ele. Marca ele no vídeo. Apresenta para ele. Fala, conheci. Vi um vídeo no YouTube do pessoal da Denúbile Imóveis. Eles têm uma cobertura lá espetacular que é a sua cara. Gente, então é isso aqui. É uma cobertura belíssima. Muito bem localizada no bairro Cidade Nobre. Se você gostou, nós vamos deixar na descrição aí as nossas redes sociais. Os nossos contatos. Contatos de todos os nossos corretores. E você pode marcar uma visita. É só você entrar em contato. Marcar uma visita que nós vamos ter o prazer em trazer vocês aqui para conhecer pessoalmente essa cobertura. Apesar de eu ter tentado fazer um vídeo para fazer com que vocês estivessem aqui do meu lado. Conhecendo junto comigo. Mas uma visita depois pessoalmente caso você tenha interessado é muito melhor. Então gente, fica com Deus. Aguardo o seu contato. E não deixem de curtir aí o nosso vídeo. Um abraço. Até mais.